Agora vocês já ouviram falar em gordofobia, né? Aquele preconceito com gordo. Pois bem, um empresário foi denunciado e autuado pelo PROCON por gordofobia. Ô Mário Augusto, explica pra gente como é que é esse crime de gordofobia. Olha, ele é o ato de promover, é ato discriminatório. Esse homem aí, ele é dono de uma academia de musculação e espalhou pela cidade cartazes publicitários com a frase Cansado de ser feio e gordo, seja só feio. Esse é o slogan. O marketing da academia não agradou e foi encarado como ofensivo. Segundo o PROCON, o empresário foi autuado e poderá pagar mais de 3 mil reais em multa. Ele tem 10 dias pra recorrer da decisão. Esse caso foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e tá gerando muita polêmica, viu, William? Então, gente, olha, as pessoas vão ter mais respeito com o ser humano, né? Eu, quando eu tinha 118 quilos, as pessoas falam, ô gordo, né? Aí depois você emagrece, aí o cara, ô magro! A gente gosta de dar rótulo pras pessoas, só que você esquece que por trás daquele rótulo tem um ser humano que tem sentimentos. Então, desnecessário isso, né? A gente tem que evoluir um pouco mais e parar com essa história, com essa babaquice, me perdoem, de ficar rotulando as pessoas.